É uma pergunta interessante. Ao mesmo tempo, eu posso falar para você que tudo muda e nada muda ao mesmo tempo. Lembrando um filme que passou no Brasil, que foi traduzido como A Cruzada, de Orlando Blom, tinha um personagem muito interessante. Quando ele entrega Jerusalém para Saladinha, ele pergunta o que valia tudo aquilo. Ele fala nada. E na hora que ele dá dois passos, vira para ele e fala tudo. Eu vou fazer o caminho inverso de Saladinha agora. Eu acho que tudo muda, porque muda a responsabilidade, uma nova maneira de ver a vida, muda decisões, muda questões de consciência, que, é claro, foram anos de estudo. Mas, ao mesmo tempo, nada muda. Não vou deixar nunca de continuar o meu aprendizado, porque, afinal de contas, somos eternos alunos. Constantemente estamos aprendendo. O ser humano tem a capacidade exponencial de aprender, de conhecer, de interagir. E é nesse sentido que eu acredito que eu vou levar a minha vida após a graduação. Como aluno, vou estudar bastante, ver o que a vida pode me trazer e o que eu posso levar para a vida também. Como um ser humano melhor, um amigo melhor, um pai, um filho. Eu acho que esse é o objetivo da vida, né? Não mudar nada e mudar tudo ao mesmo tempo. Bom, pela minha experiência, porque eu já estou há quase 15 anos na escola, eu posso dizer que nós sempre estivemos em movimento. Nesse período em que eu participei, sempre progredimos, sempre demos passos à frente. Nesse sentido, num panorama atual que nós vemos, estudar o antigo e, junto a isso, estar envolvido num mundo que mudou profundamente, desde a Revolução Industrial, eu posso dizer que estudamos e aprendemos sem perder os valores éticos, sem perder a essência do que se era ensinado. Mas, ao mesmo tempo, nos modernizamos com o mundo, nos adaptamos. Bom, projetos são inúmeros, existem os projetos pessoais e os projetos em conjunto. Um dos projetos em conjunto que eu posso dividir com vocês é a reformulação do site do Bulguer no Brasil, do qual eu também faço parte. Existe uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir no Brasil. Então, esse site vai agora promover isso para o público, de um modo em geral que sempre acompanhou o site da escola. Projetos pessoais, com certeza aprofundar ainda mais os meus estudos. E existe também um projeto antigo que vem à tona agora, pessoal, que é escrever um livro. Esse livro vai tratar de tradição XM, vai tratar também de pensamentos e reflexões desses quase 15 anos que eu participo da escola, das minhas anotações, do que foi que o meu professor me disse, o que foi que eu compreendi, o que eu penso agora. E isso aí tudo sendo avaliado dentro de uma forma de filosofia ocidental e oriental. Fora isso, lógico, com orientação de pessoas de renome, pessoas catedráticas das quais eu faço um aprendizado, um debate. Amigos pessoais do Brasil, professores de universidade, um deles, todo mundo já conhece, que é o professor Sérgio Botelho, além de ser o meu professor, um amigo pessoal. E dentro dessas instruções eu pretendo disponibilizar isso aí em forma de livro, juntamente com os projetos que são em conjunto dentro do site. Temos uma jornada muito dura aqui e muito disciplinar em relação aos estudos. Mesmo porque nós temos 30 dias para conhecer de muita coisa. Então, nossa jornada começa de manhã, em torno de 6h30, 7h, um café da manhã leve. Estudamos até em torno de meio-dia, meio-dia e meio. Uma parada para o almoço, um descanso. E continuamos à tarde. Existe o costume aqui na região da siesta, né? Mas isso para nós aqui não existe, não. A gente aproveita esse momento da siesta aqui, de um descanso, para estudar mais ainda. Estudar sumier, filosofia. Estudar as mais variadas disciplinas. Em torno das 7h, a gente tem uma paradinha para um lanche, né? Tomar um café, tomar um banho rápido e retornamos. Nesse retorno, a gente faz um estudo aí de mais 4, 5 horas. É muito comum a gente estudar até quase meia-noite, uma hora da manhã. Isso é a coisa mais comum que acontece. Mas é porque nós temos 30 dias dentro da casa do nosso professor e temos que aproveitar o máximo. Então, essa é a nossa jornada do dia-a-dia. Fora isso, os momentos que vocês veem aí em fotos fora na cidade, além de serem momentos de diversão, entre aspas, né? Um passeio. Mas é um momento também de aprendizado. A gente vê uma cidade igual a Valência, que tem mais de 2 mil anos. E nós temos contato com estruturas fantásticas construídas por essas pessoas. Então, acaba sendo também um momento cultural e de estudo. A gente vê uma cidade igual a Valência, que tem mais de 2 mil anos.